Marcel Telles, o bilionário investidor brasileiro que cofundou a empresa de aquisições 3G Capital, doou sua participação na cervejaria Anheuser-Busch InBev para o seu filho Max em um grande passo em direção ao planejamento sucessório. A participação de Telles na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, que ele ajudou a construir por meio de uma série de acordos com seus sócios Jorge Paulo Lema e Carlos Alberto Cicupira, vale cerca de US$ 6,1 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Ele vai transferir toda a participação para o Max, que também vai substituí-lo na entidade que controla o investimento, de acordo com um registro feito na terça-feira na Securities and Exchange Commission, o equivalente à CVM nos Estados Unidos. O Telles, de 73 anos, é o mais jovem do trio de bilionários e aquele que passou mais tempo trabalhando nas cervejarias durante a parceria que começou na década de 1970.